O Cruzeiro que viajou, viajou para enfrentar mais um adversário indigesto, mais um catarinense. Esse está lá na rabeira, esse é inimigo do Toledo. Será que o Cruzeiro vem? Pode ficar lá, pode continuar lá. Vai continuar? Vai continuar, com todo o respeito, vai continuar, porque fez uma boa partida com o Palmeiras. É inadmissível que faça uma partida ruim contra o Jair Guimarães. Então conta para mim, Isabel Guimarães, a viagem do Cruzeiro. E os 110 quilômetros foi o que o Cruzeiro percorreu para chegar até Santa Catarina para enfrentar o Joinville. Quanto à volta que o Cruzeiro tem que dar para chegar até Santa Catarina, não tem problema nenhum. Isso daí o time Celeste tira de letra. O problema é a distância entre as vitórias em relação às equipes catarinenses. Neste ano o Cruzeiro não venceu nenhum time de Santa Catarina. Enfrentou o Figueirense e perdeu por 2 a 1. Contra a Chapecoense, o time Celeste perdeu por 1 a 0. E diante do Havaí foi um empate por 1 a 1. O Joinville é a quarta equipe catarinense no caminho do Cruzeiro. Será que agora dá para fazer um percurso diferente? Chegou a hora de mudar essa escrita e trabalhar para inverter a lógica. E para que no segundo turno a gente possa ter mais sucesso contra essas equipes. E como eu disse, é um jogo difícil, mas com plenas condições de fazer um bom jogo e buscar os pontos. A corrida dos titulares, óbvio, não é para chegar a Santa Catarina. E sim para mudar a história do Cruzeiro neste Brasileirão. O jeito é percorrer milhas e milhas, sem cochilar. Focar mesmo nessa possibilidade real que a gente tem de buscar as vitórias. Para a gente começar aí sim, ver o que aconteceu nas outras duas rodadas em relação às outras equipes. Para a gente ver o que a gente pode alcançar aí dentro da competição. Pois é, Vibratinho. Por que não vence catarinense nessa temporada? Porque não vencia. Ah é? Não vencia. Alguém tem que pagar o pato. E quem vai pagar o pato vai ser o Joinville. Tá certo? Por quê? Porque o Vanderlei está chegando no esquema ideal. A base é que está salvando. Tá certo? Então vamos repetir a mesma formação no final de semana. E vai dar tudo certo. No final de semana, amanhã. E vai dar tudo certo. Temos que chegar focado. Cruzeiro vai começar a encontrar o caminho das vitórias. Vai subir na tabela. Aproveitando que lá em cima, quem está lá em cima, está apenas estacionado. E pronto. E o...